Opa, fala aí pessoal, tudo de boa, tudo tranquilo? Aqui Renato, hoje trazendo uma dica aqui em Middle Age Field of War, né? Pessoal, essa dica consiste em estar mostrando pra vocês a pasta raiz, né? Onde fica o arquivo de save do game, né? Esse game, pra quem ainda não conhece, é um game que tem um sistema de save automático. Aquilo que você fizer, o jogo vai estar salvando automaticamente, você não tem opção pra você salvar nada separado. E, ou seja, se você fizer alguma coisa, alguma cagada no decorrer do progresso do seu jogo, já era. Então, você vai perder o... Aquilo que você fizer de errado, já era. Vai estar salvo, vai estar gravado, né? E não tem como você voltar atrás. Então, sim, essa dica é bem bacana, porque às vezes você vai fazer alguma coisa, vai tentar dominar alguma fortaleza, ou você quer testar algum skill, basta você restaurar o arquivo que você fez o backup. Pronto, aí seu jogo tá tudo normal, tudo certinho, você não vai perder nada com isso. Então, agora, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, então, onde fica localizado esse arquivo. Só dar uma alterada aqui no menu. Essa alteração que eu vou fazer é só pra gente estar visualizando aqui as pastas, beleza? Eu estou utilizando o Windows 10, né? E esse aqui, pessoal, é o local onde fica o nosso arquivo. Beleza? Então, basta você seguir aqui, né? Direitinho do jeito que tá aparecendo, que vocês vão estar encontrando o arquivo de save do game. Uma dica que eu dou pra vocês, pra vocês terem certeza que realmente o arquivo é esse, porque vai que aconteça de aparecer mais de um arquivo no seu jogo, na sua pasta, né? Vocês podem estar fazendo o seguinte, você faz alguma alteração no seu inventário, qualquer coisa que dê tempo do jogo realizar um save automático, né? E depois vocês vão vir aqui na pasta e vocês vão dar uma olhada na data e no horário do arquivo. E aí vocês verem que tá, olha, tá batendo com o horário que você fez a alteração, beleza. Beleza? Então, é isso aí. Esse é o seu arquivo que você está procurando. Beleza? Tá. O outro esquema, pessoal, o que vocês vão estar fazendo? Vocês peguem o nome do jogo, né? Do jeito que tá aqui, ponto, S-A-V. E aí, vocês vão pegar esse arquivo, esse nome, e vocês vão ou digitar, ou vocês podem fazer que nem eu fiz ali, selecionei e copiei. E aí, vocês vão digitar aqui no C2 ponto, em pesquisar, e vão dar um enter, pra um Windows tá buscando pra você esse arquivo. Beleza? Isso aí pode ser que demore um pouco mais nos seus aí, de vocês, ou demore um pouco menos, né? E isso vai depender daquilo que você estiver utilizando da sua unidade C. Então, basta esperar um pouquinho que já vai encontrar o arquivo. Então, é isso aí. Tá aí o nosso arquivo, pessoal. Então, essa aí foi a dica aí pra vocês aí, pra tá facilitando a vida de vocês no game, né? Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixe seu like e compartilhe. Quem não faz parte do canal, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.